O Brasil vive uma pandemia que está matando pessoas, empresas e empregos. Hoje, mais de 60% da população está isolada para se proteger e tentar parar a catástrofe do coronavírus. O comércio está fechado e mergulha na mais dramática crise da sua história. Para o comerciante manter a sua empresa viva e os milhares de empregos, vai precisar de recursos e empréstimos. Para que isso aconteça, a CDLBH conclama os bancos a realizarem uma necessária e urgente política de juros zero. Uma atitude que vai fazer a economia sobreviver e manter os maiores geradores de emprego do Brasil funcionando. Isso não é caridade, é política econômica de reparação. Esses mesmos bancos, só em 2019, lucraram mais de 100 bilhões de reais. Os bancos têm um compromisso de abrir mão dos lucros para salvar a economia e a vida das pessoas. É hora de juros zero para o comércio não quebrar, o emprego não acabar e a vida continuar. Uma campanha CDLBH.